Oi! Hoje é a resenha do conto Estepe, do livro Pássaros na Boca, de Samantha Schweblin. Um certo casal vive numa região muito distante do povoado mais próximo. Na verdade, eles estão lá na Estepe Argentina, São Paul e Ana. Eles têm um certo motivo para viverem tão longe. Eles praticam uma caça noturna, que é favorável, obviamente, ali naquela região. Na verdade, o que eles caçam é bem possível encontrar numa área urbana, mas por algum motivo específico, talvez pelo lado botânico de Paul, a caça seja mais fácil ou atraente ali na Estepe. Então, eles vivem praticamente uma rotina que eles não conseguem desvencilhar, que é o de, durante o dia, se preparar para a caça. E eles lamentam que ali naquela região, as noites são curtas, então eles não têm muitas horas para conseguir o que querem. E eles estão nessa rotina durante muito tempo. Até que, num certo dia, Paul sai para fazer compras habituais, domésticas, e retorna com uma interessante notícia para Ana. Enquanto ele estiver lá na cidadezinha mais próxima, que aliás é muito longe, ele conheceu um outro casal, que, por incrível que pareça, estava com o mesmo objetivo deles. Fazer a mesma caça. Noturna também. Mas, a novidade é que este casal, Nabel e Arnold, conseguiram pegar o que eles caçavam. Ana fica muito entusiasmada com essa novidade, e, por sorte, Paul já tinha combinado com Arnold de se encontrarem à noite para um jantar, para, claro, enfim, conhecer o que eles tinham caçado. Mas, afinal, o que é que os dois casais estavam caçando esse tempo todo, e um deles, enfim, conseguiu? Bom, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Sempre me perguntei como serão realmente. Conversamos sobre isso várias vezes. Creio que são iguais aos da cidade, só que mais rústicos, talvez mais selvagens. Para Paul, por outro lado, são definitivamente diferentes. E, ainda que esteja tão entusiasmado quanto eu, e não passe uma noite sem que o frio ou o cansaço tentem persuadi-lo a deixar a busca para o dia seguinte, Quando estão entre os arbustos, ele se move com um certo receio, como se algum animal selvagem pudesse atacá-lo de um momento para o outro. Esse é um trecho ali do meio do conto Estepe, da Samantha Schweblin, que dessa vez oferece aqui no seu livro Pássaros na Boca, uma história completamente enigmática. Decapitulando um pouquinho, né? Lá no primeiro conto que a gente viu aqui, Irmã, havia um certo mistério, mas numa situação até possível cotidiana. Pessoas pararem num bar, à beira de estrada, e ter certa dificuldade para comer ou beber ali dentro. Já no segundo conto, uma situação mais estranha, de uma mulher sendo abandonada, numa beira de estrada mais uma vez, e sim numa situação bem estranha, muito inusitada, cheia de mistério, mas que lá no final do conto, tudo se traduzia, e era perfeitamente decifrável, qual era a metáfora ali da autora. Com certeza uma grande alegoria. Mas, dessa vez aqui, no terceiro conto, a maluquice toma uma dimensão muito maior, porque o tempo todo, a gente não sabe o que diabos esses dois casais estavam caçando. E eu não vou dizer se lá no final do conto, há uma definição exata do que era a caça. Na verdade, eu tenho certeza, inclusive, que para a autora, isso não é importante. Ela já comentou numa entrevista, que muitas pessoas, quando leem os contos dela, começam a viajar demasiadamente, tentando achar uma justificativa, ou uma tradução para o que ela escreve, e quase sempre erram muito feio. Na verdade, ela não quer fazer uma alusão a nada, ela só quer dizer aquilo que realmente está acontecendo. Por incrível que pareça. Mas, nesse texto aqui da Schweblin, o tempo todo, a gente fica curioso. Mas, o que é isso que eles estão caçando? É um animal? Mas, que tipo de animal é esse? É perigoso? Não é? Eles querem ter? O outro casal já conseguiu? Como eles conseguiram? E este aqui, os protagonistas, Paul e Anna, não. Enfim, as dúvidas pairam o tempo todo do texto, enquanto você está ali, acompanhando aquela história. O final, também, tende a ser muito aberto, deixando para nós, leitores, as explicações possíveis, ou um desfecho razoável. Na verdade, você só encontra uma solução ali para o mistério, se você, realmente, trabalhar com alguma hipótese, do que possa ser a caça, dos quatro personagens. fora isso, você pode considerar o texto como uma grande maluquice fantástica, sem fim. Uma coisa interessante que acontece na história é o atrito entre os dois casais. Se no começo, eles estão focados no mesmo objetivo, quando, enfim, se encontram lá no jantar combinado, podemos perceber que eles têm pensamentos diferentes sobre a caça, ou sobre como caçar. Porque os métodos de caça, a gente viu um pouquinho no começo ali do conto, do casal que protagoniza a história, Paul e Anna. Já do outro, Nabell e Arnold, não dá para ter certeza, mas tem uns fiapos de como eles conseguiram fazer a tal da caçada. Minha avaliação do conto dessa vez foi difícil, mas prazerosa a leitura. Mesmo que o tempo todo eu me sentisse meio perdido, ainda gostava do texto, porque a narrativa da Schweblin é sempre interessante e ela não enrola, por mais que pareça até. Ela sempre traz elementos interessantes para a história e nunca deixando a narrativa maçante, o que é muito bom. Porque muitos escritores quando tentam fazer esse clima de mistério, na verdade, demonstram que só estão enrolando, não estão acrescentando elementos novos. Aqui não. A todo momento você percebe que eles estão caçando algo muito valioso para eles e muitas vezes dá a impressão que realmente não é um animal. Por mais que as práticas que eles adotem e onde eles vão caçar lá no meio da estepe, parece ser isso. Mas realmente parece que não é. Ou talvez você possa até pensar que não seja algo físico até. E se você for até o final do texto e descobrir, ao mesmo tempo que os dois, o que o outro casal conseguiu caçar, você também ainda fica na dúvida, você não tem a certeza por que ela não revela lá no texto. A gente fica distante da revelação. o que é muito bom também o mistério que continua o tempo todo. Mas afinal, o que que possa ser essa caça deles? O que eles estão indo atrás? Tem dois elementos ali no começo da história, duas vezes frisado pela autora, que é sobre fertilidade. E a gente pode pensar que os dois casais estão querendo ter filhos. Será que é isso? Ou eu estou maluco? Não sei. Não importa. Cada um acha que pode tirar uma grande conclusão desta história e vai ser válida. Com certeza. Mas, por enquanto, aqui para Estepe, a minha nota é 4,5 asteriscos. Bom, é isso. Até semana que vem, na sexta-feira, com mais um conto aqui do livro Pássaros na Boca, escrito pela Samantha Schweblin. Enquanto isso, curta esse vídeo e assine o canal. Isso vai ajudar bastante para que o montado de livros cresça mais um pouco. E... Até mais.